Olá pessoal, mais uma aula de nosso curso de Excel. Hoje escolhemos o assunto funções dia da semana e escolher, que são funções de pesquisa e referência. Especificamente estudaremos como colocar o dia da semana por extenso, ou seja, escrevendo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O Excel não possui uma função que faça isso diretamente. Ele apenas tem a função dia da semana, que dá um número como retorno. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 dias da semana. Vamos ao exemplo para que a gente possa entender. Eu digitei aqui a data 29 de novembro de 2013. Então eu vou colocar dia, ponto, da, ponto, semana, abre parênteses, vou em cima da 29 de novembro de 2013, que é a célula, fecha o parênteses da UEM. Ele achou que era o número 1, perfeito? E vamos aqui colocar as outras datas subsequentes. 30 de novembro de 2013. Seria 30 de novembro de 2013. Vamos colocar 01 do 10 de 2013. Enter 02 do 10 de 2013, 03 de 10 de 2013, 04 de 10 de 2013 e 05 de 10 de 2013. Vamos aqui copiar o formato dessa célula aqui embaixo, com o pinto fel. E vamos copiar essa fórmula aqui, que me deu aqui o 29 de novembro de 2013 a 1, que corresponde ao domínio. Aqui está baixo. Ctrl C, marcamos as células e damos o Ctrl P. Então ele disse que esse 30 de novembro é uma segunda, 1 do 10 é uma terça, é um quarto, 3 de 10 de novembro de 2013. Aqui, temos que ver isso aqui, 4 de novembro de 2013. Vamos aqui copiar. Ele ouve que tem um problema, né? Ele não deve estar entendendo aqui. Vamos digitar ele não, 0, 04 de 10 de 2013. Ajeitou. Ficou o número 6. Bem, a partir daqui, o Excel possui um comando chamado escolher. Esse comando escolher, a gente vai colocar aqui, aí vai chamar a célula, que é o primeiro argumento, é um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 254. Fechamos e dizemos assim, ó. É... Domingo, perfeito? Domingo, fechamos parênteses.v e dizemos no próximo dia da semana. Segunda. Fechamos parênteses, damos parênteses, entre. Observe que ele ficou domingo. Por quê? Porque esse comando é o seguinte, ele pegou a célula D7, que possui o número 1. A célula D7 é o número 1. Esse número 1, ele olha aqui. O número 1 corresponde ao primeiro argumento, domingo. O segundo argumento, depois do ponto e vírgula, é o segundo argumento, obviamente, que é a segunda. Então, ele escolhe que o D7 vale 1, então ele escolhe o primeiro argumento, que é o domingo. A gente dá o Enter, ele coloca o domingo. Vamos buscar essa fórmula que está aqui, aqui embaixo. Veja bem que aqui ele vai escolher o segundo. Por quê? Olha bem. Escolher D8. Quanto é que vale D8? 2. Se é 2, ele vai escolher o segundo argumento. O primeiro argumento é domingo, você não vai ter a segunda. Vamos só o Enter. Vamos pegar essa fórmula, Ctrl C, e colocar na próxima. V. Observe que ele não colocou nada. Por que isso? O valor, ele não encontrou, porque nós temos, ele quer o terceiro argumento, aqui só tem 2, domingo e segundo. Vamos colocar o terceiro, pessoal, que seria, que seria, terça. Terça. Fechamos. Vamos o Enter. Olha aí, colocou terça. Vamos escolher a fórmula aqui. Também não dá valor. Por quê? Porque ele quer 4. Aqui é o 4 do lado, e ele quer 4. Aqui eu só tenho 3, domingo e segundo, terça. Então, a gente pode fazer isso aqui já na primeira fórmula. A gente vai na primeira fórmula, aí coloca, né, já para a sequência. terça, terça, ponto e vírgula, quarta, ponto e vírgula, quinta, ponto e vírgula, sexta, ponto e vírgula, e sábado, já que a gente começou a semana do domingo, e muita gente pensa que o primeiro dia de semana é a segunda. Então, dia 1 de trabalho normalmente, mas não é o domingo. Damos o Enter. Observe que no primeiro ele aceitou. Vamos copiar agora até o final. A gente vai bem aqui embaixo, no canto inferior direito, e arrasta. Apertamos o mouse, o clique, e arrastamos até o sete. Observe, pessoal, olha, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O Excel automaticamente já fez isso aí, não é? Porque aqui, nessa coluna, nós teríamos a data, não é? Nessa coluna, o código, o código do dia. E nessa daqui, o nome do dia por extenso, não é? O nome do dia por extenso. Pessoal, essa é a matéria que nós tínhamos para hoje. Observe que é uma matéria interessantíssima, e que vai nos ajudar e nos servir bastante no nosso dia a dia, quando trabalhamos com banco de dados, ou qualquer outra utilização que formos fazer. Muito obrigado pela atenção. Continue a avaliar nosso canal, continue a assistir nossos vídeos, e contribua com sugestões para a melhoria de nosso canal, e especificamente do curso Excel. Grato!